Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, que hoje está tudo ótimo. Vou gravar tipo vlog mesmo de celular porque eu demorei muito para colocar esse resultado aqui das 10 pessoas que vão receber o Batomareza Fidelis em casa. Isso foi em comemoração aos meus 50 mil inscritos no YouTube. Eee, obrigada! Então eu quis gravar rápido para publicar hoje mesmo, que é sexta, dia 18 ou dia 19 de junho. 18 ou 19, eu não sei que dia é hoje, perdão, mas hoje é sexta. Então vamos lá. Foi muito difícil escolher realmente porque eu vi os nomes e eu, meu Deus, essa pessoa está sempre aqui, essa pessoa está sempre aqui, mas foi que foi. Os 10 nomes não estão em ordem alguma, não é ordem alfabética, não é ordem de preferência, não é ordem de nada. Eu só fui colocando, então vamos lá. 1. Gabriel Henrique Costa de Souza Silva. Beijos, Gabriel. 2. Carme Lúcia Silveira Bastos. Beijos. 3. Juliana Muniz dos Santos. Beijos. 4. Luana Silva. Beijos, Lua. 5. Nayana Silva Moura. Beijos. 6. Júlio César Teixeira Lopes. Beijos. 7. Manoela Garcia Borges. Beijos. 8. Alene da Silva Maciel. Beijo. 9. Eloísa Militão. Peixos. 10. O 10, eu não sei pronunciar muito bem o seu nome, mas... Tu-re-nascimento. É T-U-R-E-E-E. Eu não sei pronunciar direito, mas eu sei que você está sempre aqui. Tu-re-nascimento. Pronto, foram essas as 10 pessoas, eu agradeço todos, todas, todo mundo que se inscreveu, muito obrigada. Infelizmente, eu posso enviar só 10 para qualquer lugar, mas em breve eu farei outras promoções, sei lá, eu vou tentar retribuir mais, cada vez mais o que vocês fazem por mim. Muito obrigada mesmo, eu estou de pijama, eu estou péssima e chega, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e muito obrigada hoje sempre. Tchau, tchau.